Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje é sábado à tarde, não tinha nada pra fazer, tava cansada de ficar jogada no sofá e pensei Por que não organizar algumas coisas que eu preciso aqui no meu closet e gravar pras gurias? Então, gente, eu tenho algumas coisas pra arrumar, vou mostrar bem a realidade pra vocês porque, às vezes, quando a gente grava algum vídeo específico, algum vídeo aqui no closet às vezes a gente esconde a bagunça de um lado e grava do outro, né, pra não aparecer como é que fica no dia a dia com a bagunça Por quê? Porque geralmente eu tiro um dia pra arrumar tudo, organizar, deixar cada coisa no seu lugar, cada coisa na sua casinha Mas no dia a dia, na correria, às vezes eu pego o negócio, deixo no meio do caminho, eu não guardo no lugar Vocês sabem como é que é, né? Então, gente, agora eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu quero organizar, que eu quero mudar também aqui no meu closet Não sei se vou terminar esse vídeo hoje, final é final de semana, afinal é final de semana, né? E pode ser que daqui a pouco eu me canse, que eu queira ir pro sofá de novo, aí eu continuo amanhã E tudo bem também, porque eu só tô fazendo isso porque realmente tô com o tempo livre Vou mostrar pra vocês então Então, desde já, não sai daqui sem se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito, fa favor, né? Fa favor de se inscrever E também me siga lá no Insta, que eu sempre compartilho muita, muita coisa com vocês por lá Gente, a primeira coisa que eu queria organizar são essas bandejas de perfumes Eu tenho quatro bandejas de perfumes, então essa, essa, essa e essa aqui é de Body Splash E aqui eu tenho todas as minhas caixas da Glambox, gente Que eu assino Glambox, então vem as caixinhas E elas são uma fofura, uma gracinha Só que tem algumas que eu ainda nem tirei os produtos que veio dentro Só pra vocês terem ideia, ó, tem produto aqui ainda E aí eu tenho que tirar, organizar e tal E o que eu quero fazer? Pegar quatro dessas caixinhas aqui Pra colocar no lugar dessas e deixar, tipo assim, tudo meio padrão, pelo menos, sabe? Porque aqui eu tenho uma caixa de cada tipo Isso aqui, na verdade, não é nem uma caixa, é uma tampa de um negócio também Então, assim, queria realmente organizar essa parte dos perfumes Então, essa é uma parte que eu quero organizar Vou mostrar pra vocês tudo que eu preciso fazer, tá bom? Outra coisa que eu preciso organizar urgentemente é a parte dos meus acessórios Que eu guardo aqui embaixo, nessa prateleira, mas não está sendo nada prático Nada prático por quê? Eu tenho esse organizador aqui, ó, que eu comprei Deixa eu pôr pra cá Eu tenho muita caixinha, como vocês podem ver Mas eu tenho esse organizador aqui que eu comprei E ele é assim, ó, então aqui eu consigo organizar alguns acessórios que eu tenho Brincos maiores, brincos menores, dividido, né, por isso aqui Mas, olha só, gente Eu tenho que organizar isso daqui Tem correntinha que eu comprei na C&A, gente Só Deus sabe quando, nunca nem abri isso aqui Esses estojinhos, assim, pequenininhos, ó, é da 25 de março Tem coisa que dá pra usar ainda Tem coisa que tá quebrada, que eu não uso mais Olha isso aqui, gente Isso aqui acho que eu paguei nem 5 reais Num negócio inteiro desse, de pérolas, de brinco de pérola Isso não é nada, temos isso Aqui dentro é uma necessaire Só de acessório Que eu tenho que ver o que dá pra usar Porque, ó, você começa a puxar as coisas Não, até que tá solto Nossa, que milagre Porque eu achei que eu ia puxar, ó Começa a vir, Deus, ó Esse é o meu problema Então aqui temos um problema Aqui temos outro problema Isso aqui é só pulseira de miçanga Que eu sou apaixonada, vocês sabem É só pulseira de miçanga Isso aqui eu até não preciso mexer Porque tá teoricamente organizado Mas não acaba por aí Ainda temos esse porta organizador Sei lá, esse treco aqui E aí tem essa sacola Essa sacola é de coisa que eu compro na 25 de março E que eu uso Só que aí, tipo assim Eu uso e coloco no saquinho E volta pra sacola E tipo, não é nada prático Deixar as coisas numa sacola, gente Pelo amor de Deus Que falta de vergonha na cara Então tenho que organizar os meus acessórios Porque, como vocês podem ver Tá um tanto bagunzado E eu preciso, tipo, principalmente Ver o que eu uso Ver o que eu não uso Ó, tem brinquinho colorido que eu recebi Olha que graça, gente Esse brinquinho pra segundo furo Então assim, tem muita coisa Eu tenho que achar os pares das coisas Os brincos tão perdidos Não tem par Aqui eu tenho que separar esses colares Misericórdia Olha isso aqui Do tempo do EPA, gente Então, temos mais algo para organizar Mais um ponto crítico na minha vida Temos aqui Três sacolas de produtos novos Isso aqui é só produto recebido novo De um mês, dois meses pra cá Mais ou menos Só isso aqui Kit de shampoo Aqui tem todo o kit da Vitamédica Nivea Protetor solar Etc Então eu tenho três sacolas De coisas Me digam qual que vai ser o milagre Alguém me diz Qual vai ser o milagre Alguém me diz Qual que vai ser o milagre Que eu vou ter que operar Então, gente Também tenho que organizar aqui Tá uma zona E aí vocês me dizem Ah, eu só doar Gente, mês passado Eu doei três sacos de produto Doei Doei mesmo Assim, coisa que Ou eu não ia usar Ou eu não estava usando Ou não era pra minha pele Pro meu cabelo Três sacões assim, ó Deixa eu ver Aqui, ó Peguei e fiz três sacos Desse tamanhão assim, ó E doei, gente Então, assim Não vem me dizer que não é Porque eu não doo as coisas, não Porque eu doo sim Não tenho problema com isso Mas, como são tudo produtos novos Muitos deles também São de marcas Que eu preciso testar E divulgar E fazer todo um trabalho Em cima disso Então, já tirei muita coisa Dessas Acho que dessas três sacolas Praticamente uma Eu doei De coisa principalmente Pra cabelo Que eu sabia que eu não ia usar tanto Ou que, né Cabelo é mais fácil de dar Pra vários tipos de pessoas Porque cabelo, né Shampoo, condicionador É mais fácil De dar certo Do que às vezes O tom de uma base Que dá certo pra uma pessoa Não dá certo pra outra Enfim Então, eu também tenho que organizar Essa parte de produtos novos E o que eu quero fazer Tem produto aqui Porque eu peguei Eu tinha isso aqui numa cestinha, gente Isso aqui eu tenho que organizar Isso aqui é coisa que eu recebi É creme Isso daqui também, ó Amostra grátis De produto Eu tenho que dar uma Super organizada Em tudo na vida Entendeu? Em tudo Isso daqui também, ó É... Recebido Geralmente os meus recebidos Eu coloco dentro dessa porta aqui Mas não cabe mais Entendeu? Tipo assim Ai, Jesus Obrigada Mas tá difícil Vai ficar aí Então, gente Bora lá Que não vai ser fácil Let's get some sun Baby, it's time to go All we need to put on Is the radio I can feel the heat is rising And that beat is hypnotizing Oh, 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 oh Gente, achei que ficou bem bonitinho, gostei muito da forma com que eu consegui organizar. Aqui eu coloquei os perfumes, assim, maiores, sabe? Mais altos e tal. Esse aqui eu perdi a tampa dele, tadinho, mas igual a esse. Aqui eu coloquei os mais baixos, a minha coleção do Coffee. Aqui os perfumes que eu recebo do Boticário também. Então, deixei mais ou menos organizado assim. Aqui os pequenininhos. Então aqui eu tenho o Avon, tenho o Boticário, Mary Kay, Carolina Herrera, Boticário também da Lily. Tenho Natura, tenho tudo um pouco. E aqui eu deixei, gente, apesar desse daqui ser uma loção hidratante, eu deixo aqui junto porque ele é parzinho com esse da Victoria's Secrets. Olha que bonitinho. A Fer trouxe pra mim nos Estados Unidos. E aí eu deixei meus body splashes aqui. Ah, inclusive esse daqui eu acho que tem que até ir pra trás, né? Porque os de apertar ficaram pra trás. Mas aí como ele é menor, coloquei pra frente, não sei. Vamos ver como é que eu vou deixar. Mas achei que ficou bem legal, deu certo nas quatro bandejinhas, ó. Ficou bem mais harmônico, né? Achei que ficou bem bonito. Então, um problema solucionado. Gente, então agora o próximo passo é pegar as sacolas dos produtos novos, tirar todas as caixinhas, porque tem muita coisa que tá na caixinha ainda, e caixa ocupa muito espaço. Então eu vou tirar tudo das caixinhas e vou separar o que que é de rosto, que vai ficar aqui no closet, e o que que é de cabelo e coisa assim, que vai lá pro meu banheiro. Eu separo sempre assim, coisa de corpo e rosto aqui no closet. Coisa de cabelo, shampoo, condicionador, living, coisas assim, lá pro banheiro. Então, vou pegar essa sacolaiada toda aqui e vamos lá. Essa daqui, gente, essa daqui é a cesta de coisa pra banheiro. Então, tudo que for de cabelo vai nesta cesta aqui, ó. Que aí depois o banheiro é um problema pra tummy de amanhã. Tummy de hoje tá resolvendo o closet. Inclusive, já lotou a cesta. Só terminei uma sacola. E agora, que não cabe mais nada na minha cesta. Que que eu faço? Olha a minha cesta. Vou pegar a sacola que tava. Vou pegar essa sacola, gente, pra colocar as coisas do banheiro, né? Pra fazer uma cesta parte 2. Aqui coisa pra banheiro. Aqui coisa pra banheiro. E vamos à nossa última sacola de coisas. Daí eu tenho uns produtos que eu não sei nem pra que que serve. A gente testa, né? É isso. É pra isso que a gente trabalha. Pra testar produto, pra contar pra vocês. Gente, eu tenho um dó de jogar caixinha fora. É porque é tão bonitinhas. Olha, tudo coloridinho. É tudo fofinho. Como é que joga esse treco fora? Mas não cabe nem os produtos. Quem dirá as caixas? Desses dois, gente, eu vou deixar a caixinha. Porque falta eu divulgar esse recebido. Então, só desses dois eu vou deixar a caixinha. Porque aí eu já divulgo no Insta e já posso jogar a caixinha fora. E esse daqui, que eu ganhei do Boticário. Não vou jogar porque... Senão ele fica só o sabonete assim. Eu acho que é ruim. Mas também vai para a parte do banheiro. Porque a gente toma banho no banheiro, né? Então, Jesus, me socorra agora. Agora nós temos estes produtos. E estes aqui. Ignora o boneco do Bruno que tá aqui na minha penteadeira. Eu não sei porquê, né? Mas temos esses produtos pra fazer caber, gente, aqui. Sabe o que eu tô pensando em fazer? Como essa gaveta já tá bem lotada. Eu acho que, tipo assim, essas máscaras... Isso aqui é tudo máscara facial, sabe? Isso aqui eu não uso com frequência. Então eu acho que eu vou passar aquelas máscaras aqui pro andar de baixo. Tipo nessa aqui, ó. Tentar colocar essas coisas pra cá. E aí passo as máscaras aqui pra baixo. E ali fica vago pra eu colocar um pouco mais de produto. Será que vai dar certo? Aê! Consegui liberar um espacinho. Agora vamos pro andar de cima trazer as coisas pro andar de baixo. Aê! Temos um lugarzinho livre. Peros produtinhos de novos. Oba! Então agora, gente, eu tenho que ver como que eu vou organizar isso aqui. O que que eu vou separar pra colocar aqui. E cá estamos nós em outro dia já. Comecei a gravar o vídeo ontem e a bateria da minha câmera acabou, gente. No meio daquela organização. Mas, ó. Deixei aqui tudo bagunçado do jeito que tava. Pra eu continuar arrumando com vocês, gente. Então eu falei, vou terminar o vídeo com as gurias. Não vou organizar tudo sozinha. Porque senão o vídeo, né, ia ficar incompleto. Como mostrei ontem pra vocês, então, ficou vaga. Essa bandeja aqui. E como eu ainda não sei muito bem como que eu vou organizar. Porque todas as minhas gavetas, elas são organizadas por categoria. Aqui é protetor. Aqui é hidratante. Aqui é tratamento. E aqui é pumpzinhos, assim. Ou esses pequenos. Ou de apertar em cima. E aqui é conta gota, sabe? Então aqui, como não tenho separação ainda, o que eu vou fazer? Vou colocar todos os produtos novos. Eu vou colocar aqui, porque aí eu sei que são produtos que eu preciso testar. Que eu preciso usar. Que eu preciso fazer resenha. E coisa assim. É... Pra vocês também, né? Então acho que vou organizar dessa forma. E acho que vai ficar fácil de entender. Gente, agora, pra essa gaveta, que foi a que eu mudei as coisas aqui. Eu tenho esse hidratante pra guardar. Esse, esse e esse da Lily. Só que, ó, meio que não rola, né? Então, o que eu vou tentar fazer? Não sei se vai surtir algum efeito. Mas eu vou pegar os que são em mousse. Que acho que são só dois também. Nem sei se vai fazer diferença. Que é esse aqui. E... E vou colocar em outro lugar. Esses dois aqui de mousse. Vou colocar em outro lugar. Só que esses que são de pote, gente. Não vai caber aqui. Vamos ter que ir descendo as gavetas. Pra gente ir encaixando eles aonde for cabendo. Aí, gente, eu tenho essa gaveta. Deixa eu pôr vocês mais pra trás. Eu tenho essa gaveta, que aqui é coisa de cabelo. Aqui é protetor solar pro corpo. Aqui é remédio, band-aid, minâncora, esparadrapo e tal. E aqui é coisa pro corpo geral. Esfoliante pra corpo. Aqui eu tenho creme iluminador. E o que eu tenho aqui, gente, que eu acho que eu até vou levar lá pro banheiro. São dois sabonetes líquidos. Que, inclusive, são iguais. Do mesmo cheiro, ó. Que é da Natura. E aí, aqui, ó. Eu vou tentar guardar. Deixa eu ver. Será? Temos agora esse em passe. Esse daqui caberia assim ou esses dois caberiam aqui. Mas daí sobra esse ainda, né? Que esse daqui a gente põe aqui deitadinho. Ô, Deus! Tem que fazer um quebra-cabeça aqui pra gente conseguir colocar tudo que precisa. Bom, três a gente guardou. Faltou esse. Será que ele não cabe aqui? Ah! Colbe! Vai ficar aqui em pé, bem no meio das bandejinhas. Bem comportadinho. Aqui, arrumadinho. E pasmem, gente. Mesmo com esse tanto de produtos, eu doei muito, 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 muito produto no mês passado já. Então, o que eu tenho aqui, geralmente, é coisa nova que eu tenho que testar. Ou, claro, produtos que eu já tenho, que são meus, mas que eu gosto muito e estou usando. Aê! Conseguimos eliminar a parte de produtinhos que tava aqui em cima. Então, aqui eu deixei os dois que eu tenho que divulgar, que eu mostrei pra vocês. Aqui as coisas que eu tenho que levar ali pro meu banheiro. Então, aqui tem desde creme, que eu vou deixar só esse daqui lá no banheiro, que é um que eu recebi da Nivea, de flor de cerejeira. Vou deixar um desodorante, porque eu deixo os meus aqui, ó. Meu desodorante fica aqui, mas eu vou deixar um no banheiro. Às vezes eu saio do banho e já quero usar direto. Aqui é minha cesta também de coisa pro banheiro. E eu vou finalizar o vídeo aqui pra vocês, porque eu acho que vocês nem me aguentam mais falando, né, gente? Meu Deus! Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo de ontem e de hoje, né? Mas do vídeo que eu estou postando agora pra vocês. Espero que tenham gostado. Eu adoro gravar organizando as coisas com vocês. Confesso que uma vez eu gravava mais organização, mais coisas assim. Só que eu vou ser bem sincera com vocês. Toda vez que eu gravo vídeo aqui no closet, eu sempre recebo muitos comentários de pessoas não concordando com a quantidade de produtos que eu tenho. E tudo bem se você não concorda, eu só peço que você tenha respeito e educação e não seja agressivo nas palavras ao expressar a sua opinião. Porque tem gente que já me xingou de tudo quanto é nome, só porque eu tenho produto, que eu recebo coisa, que não sei o quê. Então eu entendo que não é normal ter a quantidade de produto que eu tenho. Mas eu também acredito que não é normal ser influenciadora digital. E eu recebo muita coisa, eu ganho muita coisa e às vezes eu compro muita coisa também. Então, quantas das amigas de vocês aí são influenciadoras digital? Não é normal, as pessoas não têm esse contato com pessoas assim no dia a dia. Por isso que às vezes vocês estranham, tá? Então as pessoas falando, ah, é porque o minimalismo, não sei o quê. Gente, notoriamente, olha o meu closet. Notoriamente o minimalismo não é o meu estilo de vida. Entende? Então assim, se for o de vocês, maravilhoso, lindo. Mas assim como eu não interfiro no estilo de vida das pessoas, eu gostaria, ah, muito que não interferissem no meu também e que me respeitassem. Eu não tô agredindo ninguém, machucando ninguém, só porque eu tenho o trabalho que eu tenho, porque eu tenho produto, porque eu ganho produto, porque, enfim, entenderam? Se vocês não concordam e não têm a mesma opinião que eu, tudo bem, maravilhoso. Só peço que vocês não me desrespeitem por causa disso. É, agora é isso. Um beijo, até o próximo vídeo e não deixa de se inscrever aqui no canal e me seguir lá no Instagram, tá bom? Tchau, tchau!